Olá, eu sou o Vitor Prado, comandante da arma ao cachorro, e essa Border Collie aqui é a Zance. Nós estamos querendo ensinar para a Zance o comando vergonha, onde o cachorro põe a patinha e esconde o focinho. Então a gente tem que capturar esse comportamento, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um pedacinho de fita crepe aqui e vou tirar, ó, tem um petisco aqui, ela já está interessada, e vou tirar o comportamento dela para poder capturar esse comportamento, beleza? O que eu vou fazer? Vou colar na faceta, Zance, isso, vou colar no dorso do focinho dela aqui. Aí ela vai querer tirar, eu clico e premio. Ela se incomoda, vai querer tirar, eu clico e premio. Muito bem, Zance, vou virar ela mais para você aqui. Aí, clico e premio. Muito bem, dessa forma, Zance, senta, eu estou tentando capturar o comportamento. Você vê que ela já começa a querer levantar a pata, tentando entender o que se quer dela, né? Vou pôr aqui, ó, clico e premio. Ó, a fita está ali, eu clico e premio. Então quanto mais vezes eu repetir isso, vamos ver se ela tenta novamente. Aqui, Zance, vou pegar uma outra que eu já deixei aqui. Aqui, Zance, senta. Aí, eu clico e premio. Estou capturando o comportamento. Clico e premio. Então, o cachorro devagar vai entender que eu quero que ela coloque a pata sobre o focinho. Clico e premio. Beleza! Mais uma vez. Clico e premio. E chega uma hora que o cachorro começa a experimentar isso sozinho. A Zance está fazendo isso na primeira sessão dela e eu acho que ainda não vai ser hoje que ela vai tentar fazer sozinha. Vamos continuar tentando. Mas o segredo está na repetição. Aqui, Zance, senta. Isso. Colei, ó. Clico e premio. Mais uma vez. Clico e premio. Veja que ainda não dou comando nenhum. Quando o comportamento ficar automático, ó. Vamos ver se ela vai... Está sem fita agora. Vamos ver se ela vai tentar. Ainda não entendeu. Vamos lá. Isso. Premio. Quando eu vejo que está automático, eu só espero e o cachorro já experimenta na tentativa de ganhar o petisco, aí eu começo a associar, a aparelhar com um comando verbal. Ó, vergonha e premio. Não preciso fazer isso agora. Até dá para fazer junto, mas eu prefiro sempre esperar o comportamento ficar automático e depois associar o comando verbal. Vergonha e premio. Aê, garota. Aqui, Zance. Aqui. Mais uma vez. Isso. Aê. Boa menina. De novo. Boa menina. Aê. Boa menina. Vergonha. Boa menina. Hã? E vamos repetindo. Vergonha. Boa menina. Vamos lá. Mais um pouco. Vergonha. E vamos repetindo. Vergonha. Aê. E a gente vai modelando o comportamento. Esse é só o primeiro passo. Vergonha. Aê. Muito bom. Isso aí. Aqui, Zance. Toma, toma, toma. Vem. Vou posicionar melhor aqui. Isso. Vamos lá. Clicou. Premio. Muito bem, Zance. Aê. Vergonha. Muito bem. Vergonha. Beleza. Muito bem. E é isso aí. A gente vai repetindo, né? O comando. Até que o cachorro fique bom o suficiente para a gente parar as repetições aí. Só com o comando verbal vergonha. Ela já passa a obedecer. Aqui, garota. Olha lá. Mais um pouco. Não colou. Aqui, Zance. Vem cá. Aqui. Aí. Iiii. Muito bom. É isso aí. Se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões aí de novos posts. E a gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí